Oi galera, eu sou o Anderson Weiss, estou aqui na IELO, muito bacana o que rolou aqui hoje, quero agradecer a todo mundo que contribuiu para fazer, agradecer a todos que tiveram presentes, foi um prazer conversar com vocês, foi bem legal essa troca de ideias aí, e espero voltar mais vezes, um grande abraço para todo mundo, muito obrigado IELO e vocês também.